E ela tá solta de novo na noite Com o coração de gelo e feito pedra Já tá cansada de ficar em casa Vai pra balada hoje ela não nega Mudou as músicas da sua playlist Cansou de muita coisa que já fez Perdendo a linha quando bebe Coisas que ela nunca fez Quem se relaciona fica apaixonado Quer curtir a vida e esquecer o passado Em coração mole ela faz estrago Só quer viajar vai pra todos os lados E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de espanar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de gamar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido E ela tá solta de novo na noite Com o coração de gelo e feito pedra Já tá cansada de ficar em casa Vai pra balada hoje ela não nega Mudou as músicas da sua playlist Cansou de muita coisa que já fez Perdendo a linha quando bebe Coisas que ela nunca fez Quem se relaciona fica apaixonado Quer curtir a vida e esquecer o passado Em coração mole Ela tá solta de novo Em coração mole ela faz estrago Só quer viajar vai pra todos os lados E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de espanar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de gamar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido O que é um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido Só não pode se apegar hein A gente é só Bora, bora, bora Bora, 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 bora